Olá, Daniela, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa Vitrine Plus. Obrigada. Vamos falar de setembro amarelo. Setembro, mês de primavera, mas é um mês também de prevenção ao suicídio. Sabemos que é difícil esse falar, falar do suicídio, é doloroso, é um mito, não falar. Sabemos que tem que propagar, tem que falar, tem que debater, discutir, não só na classe médica mundial. Envolve muitos outros profissionais, organizações, governos, instituições, para diminuir também esse número, não é? E, consequentemente, salvar muitas vidas. Mas agora, a partir do teu trabalho, do teu profissional, da abordagem que você exerce com teus pacientes, como que está a psicologia e esses pacientes? Então, Débora, inicialmente o paciente chegando, nós fazemos uma avaliação. Essa avaliação é para diagnosticar se é necessário um encaminhamento para um outro profissional e qual esse outro profissional. Se é necessário medicação, como que está isso, né? Se ele tem uma rede de apoio que vai conseguir auxiliar ele, inclusive nessa manutenção desse tratamento, né? Que também não é milagroso, não é do dia para a noite, né? É uma coisa mais a longo prazo, né? Então, assim, a gente faz toda essa avaliação inicial e aí faz os encaminhamentos necessários, né? E eu trabalho com a parte de cognitivo-comportamental. Então, nós trabalhamos mudando a cognição para ter uma alteração de comportamento. Daniele, há, assim, uma resistência muito grande deste paciente, dessa família, desse contexto todo que ele está inserido, não é mesmo? Isso mesmo. Na verdade, esse paciente já vem mostrando algum sinal há muito tempo, né? Não é assim, ele faz a tentativa de início. Existem outros sinais mais sutis. O isolamento social, né? Estar muito agitado, de repente, ter uma tranquilidade excessiva, sem um motivo aparente. Muita tristeza. Muita tristeza. O uso muito de internet, celular, né? Esse isolamento mesmo, né? E esses sinais, às vezes, a família acaba não identificando. E aí, quando identifica, já teve a tentativa. Ou o próprio cutting, que a gente chama, né? Na área da psicologia, que são os cortes, né? Outras maneiras de automutilamento, né? E é interessante, né? A família não acredita muito nesse sentido, assim, não. Na minha família não tem isso. Na minha família não é. E a gente vê que indifere de classe social e faixa etária. Isso mesmo. E hoje, até, os índices na faixa etária, entre 18 e 35 anos, estão alarmantes. Então, aumentou muito o índice nessa faixa etária e acima dos 75 anos. É a faixa etária de mais risco que a gente tem nessa, na parte de suicídio. Mas é que entra ali a aposentadoria, viúvez, a tristeza de ficar sólidozinho, enfim. E 18 a 35 também é uma mudança de vida muito grande, né? Muitas decisões, trabalho. Cobrança. Isso mesmo, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem lidar com essas situações, né? Não tem um grupo de apoio também e precisam de um profissional para estar trabalhando isso. É isso que eu ia dizer. A busca constante, então, deste profissional. De repente, em escolas, em clínicas particulares, hospitais, enfim, está tão aberto, está tão diferente esse novo olhar deste profissional, né? Para com os pacientes. Isso mesmo. E é muito importante falar sobre, né? Não criar um tabu, né? Mas sempre falar. Quanto mais se fala, mais se torna mais fácil de você procurar ajuda, né? Quando a gente fala, assim, sintomas, diagnóstico e tratamento, há também uma prevenção. Isso, isso mesmo. Eu trabalho, inclusive, em parceria com algumas escolas, né? Para trabalhar a prevenção, justamente, de adolescentes, né? Que é a faixa etária, né? De mudanças, enfim. Então, é trabalhado, sim, essa prevenção. E sempre é indicado, no mês de setembro, que as instituições também façam isso com os seus profissionais, né? Lançando palestras, né? Treinamento, enfim. Daniela, quanto a esse trabalho que você vem desenvolvendo, a esses pacientes, há uma demanda grande, também, de pacientes com este diagnóstico? Aumentou significativamente, né? E aí, o acompanhamento é intensificado. Então, assim, eles têm o meu contato de WhatsApp, né? E de telefone, enfim. Que, quando necessário, eles podem entrar em contato, né? Até para fazer esse monitoramento. De que está com a intenção, né? Enfim, tem esse contato da família, também, né? A gente sempre tenta fazer essa parceria forte com alguém que seja esse apoio direto desse paciente, né? Quando a gente fala em suicídio ou tentativas, esse paciente está numa dor muito profunda. Não só física, mas espiritual. É um psicosomático, enfim. Enfim, como tirar esse paciente? Deve ser um tratamento bem prolongado, não é mesmo? Isso, isso mesmo. É como eu disse, não é milagroso, né? É uma coisa a longo prazo. Então, assim, também não tem uma regra, não tem uma receitinha. Vai ser quatro sessões, oito sessões. Cada paciente é um paciente. Isso, depende de cada pessoa, da rede de apoio, dos outros profissionais que ele também faz tratamento. Da família. Da família, né? Do todo onde ele está inserido. Até porque a família adoece junto. Isso mesmo. A família também está doente, né? Daniele, bacana a gente sempre lembrar que também não é só setembro. É todos os dias, todas as oportunidades que a gente tem para debater, para relembrar, para alertar, enfim. Isso mesmo, né? É sempre importante falar sobre o tema, o suicídio, né? A prevenção dele e, inclusive, procurar o profissional, né? Se você não consegue fazer essa busca, que busque uma ajuda que vai te encaminhar para esse profissional. Uma autoajuda. Isso, isso mesmo. Finalizando, então, esta matéria bacana, que a gente tem que falar mesmo, tem que divulgar. Fechando este bloco, o teu recado final. Então, nós estamos abertos, né? Para todas as pessoas que quiserem nos procurar, que estão nesse sofrimento psíquico, né? Esse sofrimento emocional, para que a gente possa ajudar e sair dessas tentativas, né? E até evitar o próprio suicídio. Ok, obrigada, valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.